Talvez o começo do campeonato gaúcho seja uma grande oportunidade, uma única da gente avaliar melhor os chamados pratas da casa de Grêmio Internacional. Pelo menos esta é uma tendência. Basta nós olharmos as escalações, prováveis escalações, dos dois times para quando as competições esquentarem um pouco mais, né? De verdade, não há um jogador sequer nas equipes daquelas que estão sendo encaminhadas pelo Abel e pelo Anderson. Vamos ver, na matéria do César Fabris, quais os principais nomes que estão surgindo. César. Desde pequeno eles vestem a camisa do Grêmio, mas neste mês terão que dividir a tricolor com a tão sonhada amarelinha. Para mim é muito importante, né? Essa convocação brasileira, mostrar o trabalho aqui do Grêmio que a gente vem fazendo. Fico muito feliz e vou lá, vou dar o meu melhor. Os jogadores Yuri Mamute e Matheus Beteco foram mais uma vez convocados para a seleção brasileira Sub-21, visando as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Será que mesmo com a pouca idade a camisa ainda pesa? É, os primeiros jogos até que pesa, até que dá uma pesadinha, mas depois quando começa a jogar mais, a estar mais junto, ela começa a não pesar e dá mais alegria. Esta é a terceira vez que os meninos são convocados. A primeira foi para um torneio na França e na Suíça, onde Yuri Mamute foi um dos destaques. Já a segunda para um amistoso em Santa Catarina. Acho que é a valorização do trabalho das categorias de base, né? Toda vez que atletas do clube são chamados para servir e representar o nosso país, nós todos aqui dentro do clube nos orgulhamos muito. Já no Internacional, o Otávio e o João Afonso, que estão em gramado com a equipe principal, Kaique e o William da base, também terão gostinho de vestir a camisa do Brasil. O Sub-23, comandado pelo técnico Klemmer, ajusta os últimos detalhes para o início do campeonato gaúcho. Agora é esperar começar a competição e ver se a meninada da dupla Grenal faz o serviço de gente grande.